A riqueza da biodiversidade, das paisagens e do modo de viver caboclo, baseado no extrativismo e na pesca, na Amazônia. Viva Marajó mostra um pedaço especial do estado do Pará, bem pouco conhecido. O filme é da cineasta Regina Gerrard. Ela e a equipe percorreram mais de 2 mil quilômetros pelo ar, rios e mar para realizar o trabalho. A diretora conversou com a equipe do Repórter Eco em São Paulo, acompanhada por seu xodó Milu. A gente está acostumado a ouvir falar na ilha de Marajó e você fala o Marajó. Por quê? Porque o Marajó é um arquipélago. Ele é o maior arquipélago flúvio marinho do mundo. O Marajó é composto de 2.500 ilhas. É uma coisa incrível. Tem praticamente 100 mil quilômetros quadrados, 500 mil habitantes. É uma coisa muito grande. É um lugar muito mágico. A presença da água é muito forte. É água por todos os lados. A lua tem uma influência fundamental e essencial na vida das pessoas que vivem lá. E as próprias pessoas, elas são diferentes da gente. Elas têm uma integridade, elas têm uma generosidade que é, assim, emocionante. Sons do ambiente. Personagens que contam como é viver no arquipélago, tanto nas cidades como nas regiões mais remotas. Estou 20 anos aqui, mas eu não tinha visto uma moré igual a essa, grande. Essa é a primeira. Gente que abre o coração e o quintal, como a Juscinete, para mostrar a variedade de frutas, essencial para a alimentação familiar. Essa árvore aqui, ela se chama de paterebá. Ela faz, a gente faz o vinho dela, aí a gente faz o suco dela. Esse aqui é quando ela cai e expoca, né? Aí ela tem essa massinha aqui, ó. Olha, isso aqui é a casca que a gente tira, isso aqui é a massa que a gente faz o vinho. Eu quis dar voz ao Marajoara, eu quis que ele se apresentasse. E também eu não quis ficar de intermediário entre ele e o espectador. Eu quis que ele aparecesse inteiro, como ele é. Nesse arquipélago isolado, com alto índice de pobreza e analfabetismo, a cineasta se surpreendeu com a felicidade das pessoas e aprendeu muito com as relações que observou. Você vê aquelas pessoas que não tem nada aí, que plantam para dar de presente, porque elas gostam de dar de presente para os amigos, para a família, para os vizinhos. O pescador que vive disso, que cria a família dele com isso, na comunidade onde ele vive, ele dá. A produção do queijo marajoara e os projetos de conservação do pirarucu, um dos grandes peixes amazônicos e das tartarugas marinhas, também estão no filme. Viva Marajó é o nome do programa desenvolvido pela ONG Instituto Peabiru, sediada em Belém, que pretende criar unidades de conservação, como parques e reservas no arquipélago, para proteger a biodiversidade e melhorar a renda e a qualidade de vida das comunidades. Regina Gerrard foi convidada pela ONG para fazer o filme, inclusive para alavancar a candidatura do Marajó à Reserva da Biosfera da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O que você sonha para o Marajó? Eu gostaria que ele continuasse lindo como ele é hoje, um pouco mais de condições materiais para as pessoas que vivem lá. Eu acho que é um privilégio você ter uma região do século XXI tão nem tocada até hoje. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto